Seja bem-vindo ao Memes e Imagens O motoboy com a sua pizza do Subway E o caminho para a sua casa O desgosto da pizza em saber que foi feita no Subway é muito claro Peço uma pizza do Subway Duas horas depois, o motoboy falando que demorou, mas tá tudo em ordem, chefia Abra a caixa depois dele ir embora Qualquer outra pizza barra a pizza do Subway Que saudade da escola, não vejo a hora de tudo voltar ao normal Escola, eu O corno bombado te pega conversando com ela e vem tirar a satisfação Minha primeira reação A minha cara depois de fazer aquele agrado e conseguir o que eu quero Quando a garota mais bonita da escola passa na frente da sua sala e você tem que usar as técnicas de charme do seu tio Só bate forte no rosto de um cearense Cearense A mãe falando, eu quero que você seja simpático com as visitas Eu A pizza do Subway é ruim? Ou o motoboy que come ela e troca por outra? Depois de uma maratona no canal do Você Sabia? Eu pedi uma pizza e não um omelete com anemia O atendente do Subway Quando os 21 reais que você juntou durante toda a sua vida É gasto numa pizza do Subway Amigo, vai pedir o que? Eu Um lanche E você Uma pizza do Subway Eu Ó Quando ela quer comer uma pizza com seu dinheiro E anda por cima do Subway Professor falando Engata a primeira Eu Eu com 7 anos depois de beber todo o refrigerante E pedindo um golinho de cerveja para o meu tio Sabe dirigir, Leandro? Comprei minha carta, relaxa Eu Motoboy torcendo pra você não abrir a caixa de pizza do Subway Antes de você pagar O Subway tá fazendo pizza! Que legal! A pizza Os motoboys do Subway Hehehe, vai ter pizza no Jatar É do Subway Ah No Tinder Barra Pessoalmente Eu Depois já descobri que gastei 21 reais com a pizza do Subway O novo padrão pra falar que algum casal não combina É o motoboy do iFood mais a pizza do Subway Pessoa Você sabe cozinhar? Eu Claro Sem fazer a pizza mais linda do mundo A pizza mais linda do mundo Hehehe Se fosse pra mim comprar Como uma pizza Eu seria a do Subway O pai Barra O filho Hehehe Eu olhando para o desgraçado que pediu uma pizza do Subway Me segurando pra não encher ele na porrada Eu vou fazer a pizza do Subway Eu vou fazer a pizza do Subway Eu vou fazer a pizza do Subway